E aí pessoal, bem-vindo a mais uma receita aí, homem na cozinha, tá? Hoje eu vou preparar pra vocês aqui uma receitinha rápida e bem simples, tá? Ó, eu vou fazer aqui um espaguete integral com molho bechamel e gorgonzola, tá bom? Fica muito bom, fica top, certo? Ó, eu tenho aqui ó, 250 gramas de espaguete integral, certo? Aí você cozinha ele, passa na água fria e reserva, tá? Que não vai grudar, pra tirar o amido, você joga água fria, o amido dele sai todinho, tá bom? E fica soltinho, certo? Então eu tenho aqui ó, duas colheres bem rasinhas de sopa de farinha de trigo, tá? Duas colheres de manteiga, ok? Alho temperado, aí eu tempero de vocês da forma que vocês quiserem fazer com sal, cebola, enfim, tá? É, 50 gramas de gorgonzola, queijo gorgonzola e uma xícara de leite, certo? Então vamos lá pra receita. Vamos começar aqui com a manteiga, tá? Vamos dar uma derretida aqui nessa manteiga. Esse molho bechamel aqui, ele é muito bom, tá? Aí a gente vai jogar o gorgonzola aqui, vai dar um sabor espetacular, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, derreteu a manteiga, a gente vai jogar aqui o farinha de trigo. O que a gente vai fazer? A gente vai, praticamente a gente vai fritar ela aqui, cozinhar, fritar aqui nessa manteiga, tá? Pra quê? Pra tirar o gosto do trigo, tá bom? Ó, pessoal, já deu uma fritadinha. A gente vai colocar o tempero, tá? O alho, ó. A gente vai fritar aqui junto com a farinha de trigo. Aí já vai absorver bem o sabor aqui no trigo, na manteiga, do alho. Tá bom? E o sal é a gosto, tá? Vocês vão corrigir aí depois. Ó, vamos acrescentar o leite agora, tá? Certo? Então a gente vai engrossar isso aqui na farinha de trigo. Sabe, pessoal, já deu uma engrossadinha, tá? Nosso amor. A gente vai entrar aqui com o gorgonzola, tá? Entrar com o gorgonzola aqui. Agora a gente vai deixar dar uma quebradinha nele aqui todinha e deixar ele dar uma diluída, tá? Aí, pessoal, já derreteu todo o gorgonzola, tá? Essa é a... O jeito que o molho tem que ficar, não pode ficar muito grosso, tá? Então a gente tem que estar nessa textura aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai jogar aqui a massa. 250 gramas, tá? A gente vai misturar tudo aqui. Ó. Envolver bem esse molho na massa. Depois a gente joga um parmesão, tá? Depois de... Pra finalizar o prato. E aí, pessoal, é isso aí, ó. Tá? Agora eu vou finalizar o prato aí e mostrar pra vocês aí o... O final, tá bom? Então, pessoal, ó. Ficou assim, tá? Joguei um parmesão ralado por cima, tá? Agora é só degustar, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E se inscrevam no canal, tá? Então, pessoal, lembrando que a receita aí completa do prato aqui vai ficar na descrição do vídeo, tá? Passo a passo. E qualquer coisa pode deixar alguns comentários aí pra uma próxima receita. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.